E aqui na Copa Coperrode você vai economizar também na linha de eletroeletrônicos em 4x sem juros. Dá uma olhada nesse aparelho aqui, CD, carrossel para 5 CDs, gente. Preço na promoção, 1 e mais 3 de 57,25. E tem mais, tem promoção da Copa, eu volto já já mostrando para você.